Mestre, falta quanto pra chegar, a gente sabe? Vocês acham que falta pelo menos uns 150 quilômetros? Isso é quanto a gente diz? Mais ou menos um dia inteiro de viagem. Passo do anão ou não sou passo? Bom, eu não considerei essa parte. Eu tô contando no passear, não. Não, não. Brincadeiras à parte, é mais ou menos um dia de viagem, sem paradas muito longas, assim. Você parando somente pra comer. Embora que E... E...